A Todo Canto de Rua 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 Amém. 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 Olha o mano da farinha. Olha aí, né? Chama! Chama! Recuro de madrugada, ressaca do cantador Tem um tempero? Mórdoba! Mórdoba! Lá você... Lá você chegou... Lá você. E de tristeza eu vou viver Daquilo a Deus não vou lidar Eu tô marcando a minha vez Na minha história Eu vou ser medo do futuro E a solidão é E a nossa barra de luar E eu, para, para, para Eu estava tanto de você Para, para, para Eu estava tanto de você Depois que fugiu dessa samba E foi ver esse pachá E na parede do meu quarto Ainda quero Chama Maria Olha o galego aí Olha aí, olha A pisadinha aqui é desse jeito A pisadinha aqui é desse jeito A pisadinha aqui é desse jeito Olha ela aí, olha Olha ela aí Aqui é nosso amigazinho Daqui o nosso amigo Zequinha também E aí E aí E aí E aí A pisadinha aqui é do meu quarto A pisadinha aqui é do meu quarto Meu amigo E aí E aí E aí Meu amigo Um abraço para o barco O Assis, o galão do forró É nó, Assis O Assis, o galão do forró É nó, Assis o galão do forró É nó, Assis, o galão do forró É nó tudo que eu falo É nó tudo que eu venho É nó, Assis molde é droga É alegre, é 느낌이 É nó, Assis o galão do forró É tulee, é인을 vir, ele vem Olha ele aí, nosso amigo aí Chama! 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 Ei, carceboa, esse é Pico Jornal, viu? Olha aqui na caverna.